Eu vou falar agora do direito dos índios, consoante ao Estatuto dos Índios, Lei 6.073, salientando para aqueles que desejarem, podem adquirir o mapa mental, é só seguir as instruções abaixo. Competência comum dos entes federativos, ou seja, a tutela dos direitos dos índios é compartilhada entre a União, os Estados e os municípios, a fim de garantir aos índios a posse permanente das terras e o uso fruto exclusivo das riquezas que se situarem em suas terras. Dos silvícolas ou índios, silvícolas é uma terminologia que define o índio, justamente, é todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo ético, cujas características culturais distinguem da sociedade nacional. Então, a lei é uma lei bem didática, ela passa aqui por vários conceitos, não é? Tais como, o que são índios isolados? São aqueles que vivem em grupos desconhecidos, com pouquíssimos e vagos contatos com a civilização, vamos dizer assim, branca, né? E em vias de integração já é um meio termo e integrados já totalmente compartilhando a vida de acordo com os hábitos da sociedade não indígena. Dos princípios, então, se aplicam as normas referenciando nacionalidade às cidadanias, normas constitucionais. Sempre a lei traz o respeito à cultura indígena, qual seja, nas relações de família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e nos atos de negócios, salvo se optarem pela aplicação do direito comum. Então, tem a própria faculdade do índio de poder definir sua situação jurídica. Então, nesse sentido, aplica-se às normas de direito comum as relações entre índios não integrados e pessoas estranhas à comunidade indígena, ou seja, estão selecionando um não indígena e um não integrado indígena, quer dizer, uma pessoa comum com indígena. Excetuados os que forem menos favoráveis a eles, é salvado disposto nessa lei. Então, sempre em prol do melhor benefício para o índio. Da assistência ou tutela, os índios e as comunidades indígenas ainda não integradas ficam sujeitos ao regime tutelar estabelecido nessa lei. Aplica-se no que coberam os princípios e as normas do direito comum, independente, todavia, exercício da tutela da especialização de bens imóveis em hipoteca legal, bem como da prestação de calção real fidejussória. Então, a União exercerá essa tutela através do órgão federal correspondente. Aqui eu salientei que são nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha com a comunidade indígena, quando não tem havido assistência do órgão tutelar competente. Nulos. Nulos significa que não produzem efeitos desde o seu nascimento desse ato. Se ocorreram efeitos, eles voltam status quo e não é uma nulidade, que pode ser convalidada. Nesse caso, não pode ser convalidada, é nulo. Não se aplica a regra desse artigo no caso que o índio revele consciência e conhecimento do ato praticado. Então, ele tem que realmente estar desintegrado do conhecimento daquele ato e, tipo assim, para proteger no caso de alguém querer ludibriar e ter vantagem em um negócio perante o índio. Qualquer índio poderá requerer ao juiz competente a sua liberação do regime tutelar previsto nessa lei? Ou seja, o índio, o que quiser, chega lá para o juiz e fala Olha, não quero mais ser tutelado pela lei do índio, eu quero ser um cidadão comum, um cidadão comum. E, para tanto, precisa de uma idade mínima de 21 anos, conhecer a língua portuguesa, até para poder exercer a sua cidadania, habitação para o exercício de atividade útil, compreensão dos usos e costumes do cidadão comum. E, aí, o juiz, no caso concreto, definirá a sentença ser verdade de base para o registro civil. Então, satisfeitos os requisitos do artigo anterior, repedido escrito interessado, o órgão de assistência poderá reconhecer ao índio, mediante declaração formal, condição de integrado, cessando toda a restrição à capacidade, desde que homologar judicialmente o ato seja inscrito no registro civil. Então, tem que levar a verbal lá no cartório, no registro civil. Mediante decreto do presidente, poderá ser declarada a emancipação da comunidade indígena e seus membros, quanto ao regime tutelar estabelecido em lei. Então, desde que requerida pela maioria dos membros. No mesmo caso, na verdade, agora aqui é uma requisição de uma comunidade, não de um índio individualmente, não é? Também os mesmos requisitos, já elencados acima, deverão estarem contemplados no âmbito dessa comunidade indígena. No registro civil, os nascimentos e óbitos dos casamentos civis dos índios não integrados serão registrados de acordo com a legislação comum, atendidos às peculiaridades de sua condição, quanto à qualificação do nome, prenome e filiação. O registro civil será feito a pedido interessado da autoridade administrativa. Haverão também livros próprios, no arco competente de assistentes para o registro administrativo de nascimentos e óbitos dos índios, da sensação de sua incapacidade e dos casamentos contraídos segundo os costumes tribais. Então, serão anotados nos órgãos de registro, nos cartórios, em separado. O registro administrativo constituiuá, quando coberto documento óbvio, para proceder ao registro civil do ato correspondente, admitido na falta deste como meio subsidiário de prova. Será nulo o contrato de trabalho ou deslocação de serviço realizado com os índios que trata o artigo 4º, inciso 1º. Então, estão aí quando são contratos celebrados com índios isolados. Então, são nulos, não produzem efeitos. E, se for feito, não terá validade alguma. Seus efeitos sendo anulados, retroagem no status quo, antes da celebração. Retroagem aos efeitos, inclusive, da nulidade. Os contratos de trabalho e deslocação de serviços realizados com indígenas, em processo de integração, habitantes de parques ou colônias agrícolas, dependerão de prévia aprovação do órgão de proteção ao índio. Sempre a lei traça essa tutela, essa proteção, para convalidar os negócios dos índios. Será estimulada a realização de contratos por equipe ou domicílio, sob orientação do órgão competente. Novamente, a orientação do órgão competente. Qualquer caso de prestação de serviço por indígena, não integrados, não integrados, o bloco de proteção exercerá permanente fiscalização. Justamente, índios não integrados podem serem vítimas de abusos, de diversas naturezas. Então, está aí o órgão governamental para tutelar esse direito. Intervenção por decreto do presidente da República. Esse é um assunto bem controverso. Em caráter excepcional e por qualquer outro motivo adiante, poderá a União intervir. Quer dizer, em última opção, se não houver solução alternativa. Quer dizer, tem que esgotar as soluções alternativas, a composição, tentar, né, administrar a situação. Poderá, nesse caso, deslutadas essas alternativas, intervir a área indígena por decreto do presidente da República, mediante, para pôr termos, termo a luta entre grupos tribais, para combater surtos epidêmicos que possam gerar extermínio da comunidade indígena indígena ou qualquer mal, por imposição da segurança nacional, para a realização de obras públicas que interessam ao desenvolvimento nacional, para reprimir a turbação e esbulho e larga escala. Essa realização de obras aqui é muito controverso, né? Mas tem a previsão indígena, da intervenção em área indígena, melhor dizendo. Para a exploração de riquezas do subsolo, de relevante interesse para a segurança e desenvolvimento nacional, também uma sessão da regra, a intervenção executar-se-á nas condições estipuladas no decreto, por meios suasórios, meios pacíficos, né? Negociados dela, podendo resultar, segundo a gravidade do fato, em algumas das medidas seguintes. Contenção de hostilidades, evitando-se o emprego de força contra os índios, deslocamento temporário de grupos tribais de uma área para outra, remoção de grupos tribais de uma parte para outra área. Somente caberá a remoção do grupo, quando for impossível outras medidas. A comunidade indígena removida será integralmente ressarcida dos prejuízos decorrentes da remoção. O ato de intervenção terá assistência do órgão federal, as terras espontâneas e definitivamente abandonadas por índios, por proposta do governo federal, passam ao domínio pleno da União. Das terras ocupadas, cabe aos índios a posse permanente das terras, que habitam o direito do desfruto exclusivo das riquezas, das utilidades das terras. As terras ocupadas pelos índios serão bens inalienáveis da União. Considera-se o posto do índio ou silvio que a ocupação efetiva da terra, de acordo com os usos, detém onde habita a exercitividade indispensável à sua subsistência. Então, tem o caráter da subsistência ou lhe é economicamente útil. Então, essa terra, para esses efeitos benéficos, especialmente da inalienabilidade, tem que haver a exploração para a subsistência da terra pelo índio. O uso fruto assegurado aos índios, os vírgulas compreendem o direito à posse, uso e percepção das riquezas. Também há o produto da exploração econômica de tais riquezas naturais. Inclui no uso fruto, existentes acessórios, o uso dos mananciais e águas, bem como trechos das vias fluviais dentro das áreas ocupadas. É garantido ao índio exclusivo de exercício de caça e pesca nas áreas ocupadas, bem como o reconhecimento do direito dos índios e corpos tribais à posse permanente, nos termos do artigo 9198 da ADCF, Constituição Federal de 88, independerá de sua demarcação. seja o direito, já é amplo, desde que esses grupos possuam a posse permanente das terras por eles, habitadas, independente de demarcação, e será assegurado pelo órgão federal correspondente. das áreas reservadas, a União poderá estabelecer em qualquer parte do território nacional áreas destinadas à posse e ocupação pelos índios, onde eles possam viver, com direito ao usufruito e utilização das riquezas naturais, sem prejuízo das restrições legais. As áreas reservadas na forma desse artigo nos confundam uma depósse memorial das tribos indígenas, podendo organizar-se sobre uma das seguintes modalidades. Reserva indígena, que é uma área destinada a serviço de habitat a grupo indígena, com os meios suficientes à sua subsistência, grupo indígena. Parque indígena, é a área contida em terra na posse de índios, cujo grau de integração permita assistência econômica, educacional e sanitária dos altos da União, que se preservem as reservas de flora e fauna. Então, a preservação tem tudo a ver com o parque, diferente aqui da reserva, é destinada apenas para os índios. O parque já tem esse viés de integração, permite assistência econômica da União, com viés de preservação da fauna e flora. Colônia e agrícola, é a área destinada à exploração agropecuária, administrada pelo órgão de assistência, para justamente possibilitar a convivência de tribos aculturados e membros da comunidade nacional. O loteamento das terras e parques indígenas obedecerá o regime de propriedade e costumes, bem como as novas administrativas nacionais. Ou seja, isso aí não está ocorrendo uma exclusão, vamos dizer assim, do regime legal nacional. Tem que seguir as normas administrativas, apenas se adaptando aos interesses indígenas. Território federal indígena é uma unidade administrativa subordinada à União, instituída em região da qual pelo menos um terço da população seja formada por índios. das terras de domínio indígena, o índio, integrado ou não, que ocupe como próprio por 10 anos trecho de terra inferior a 50 equitálias, adquire a propriedade. Então, 10 anos possui o domínio. Da defesa das terras indígenas, quando as medidas judiciais previstas nesse artigo forem propostas pelo órgão federal, ou contra ele, a União será de consorte ativo ou passivo. Ou seja, a própria União assume o polo processual. As terras indígenas são inusucapiáveis e inespropriáveis. Autos explicativos, não integram o patrimônio indígena nas terras de exclusiva posse ou domínio do índio ou silvícola individualmente. Tem lá um índio com a família dele numa gleba específica. Habitação, os móveis, utensílios, domésticos, objetos de uso pessoal, os instrumentos de trabalho e os produtos da lavoura. Isso não tem a ver com o patrimônio indígena. Do corte de madeira. O corte de madeira nas florestas indígenas, considerado em regime de preservação permanente, está condicionado a exercício de programas ou projetos para o aproveitamento das terras respectivas na exploração agropecuária e na indústria do reflorestamento. Então, aqui também, logicamente, passa por toda uma análise ambiental. Extende-se a população indígena com as necessidades de adaptações, o sistema de ensino e vigor no país. Claro, adaptado à cultura indígena. Das normas penais, no caso da condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e, na sua aplicação, o juiz atenderá também o grau de integração do seu vírgula. Deverá? Deverá. Então, aqui já é um andamento legal para o juiz. Logicamente, será observado o caso concreto com as suas peculiaridades. As penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em regime especial de semiliberdade, ou seja, olha outro privilégio, vai para o semiaberto, em local de funcionamento da OU Federal de Assistência aos índices mais próximos. Ou seja, mesmo que seja uma pena maior que oito anos, é o que se entende, o que preconiza um regime inicial fechado, o índio, nessa hipótese, iria para a semiliberdade, é claro, de acordo também com a disponibilidade e do caso concreto. Será tolerada a aplicação pelos grupos tribais de acordo com instituições próprias de sanções penais disciplinares contra os seus membros? Quer dizer, respeitando as sanções impostas pela própria comunidade indígena é o seu componente, desde que não revista o caráter cruel ou infamante, proibido, em qualquer caso, a pena de morte. Então, não pode ter crueldade de nenhuma maneira, ou infame, também proibida a pena de morte. Aliás, no ordenamento jurídico, ele é permitido a pena de morte no caso de guerra. Vamos ter atenção a esse detalhe. Tem que falar no ordenamento jurídico brasileiro não tem previsão da pena de morte errada. Constitui crimes contra os índios e a cultura indígena. Escarnecer de cerimônia, rito, uso, costumo, tradição, culturais indígenas, viripendiados ou perturbar de qualquer modo a sua prática. Quer dizer, escarnecer, ridicularizar, atrapalhar de alguma maneira. Então, realmente é crime. Utilizar o índio de comunidade indígena como objeto de propaganda, detenção, dois e seis meses. Os bens e rendas do patrimônio indígena, igual a disciplina, isenção tributária, importante também, são extensivos aos interesses do patrimônio indígena, os privilégios da fazenda pública. Não tem piramabilidade de bens, rendas e serviços, ações especiais, prazos processuais, juros e custos. Toda uma blindagem jurídica. Nenhuma medida judicial será concedida liminarmente. Outro fato expressivo, em caso que envolva o interesse de silvicos do patrimônio indígena, sempre há audiência da União e do órgão de proteção na Índia. Então, o juiz não pode conceder liminar de ofício. Então, tá aí o nosso índiozinho aí. E agradecendo aí, mais uma vez, a participação de todos no canal. Fique à vontade de fazerem seus comentários aí, interação. Se tiverem sugestão de alguns mapas, podem colocar, na medida do possível, vamos desenvolvê-los. E podendo adquirir os mapas, eles vêm em dois formatos para vocês, tanto de imagem quanto o arquivo navegável. Realmente, vocês vão se surpreender com a qualidade gráfica, tudo HD. Pode interagir com o mapa, conforme aqui a apresentação. Estarão também, logicamente, contribuindo com o nosso trabalho. Muito obrigado. Que vocês alcancem os seus objetivos o quanto antes. Até a próxima.